Música Pois é, o Jornal da RCT está aqui, pegou uma carona com o vereador autor da lei. Vereador, esse momento para aquelas mulheres que de uma forma ou de outra não puderam estar aqui nessa gavalgada hoje? Só dizer que a gente conseguiu realizar o sonho de algumas meninas aqui dos piquetes. E hoje eu também estou muito feliz porque a gente enfrentou uma batalha para poder aprovar esse projeto. Para que todo terceiro domingo do mês de outubro se realize essa gavalgada. E está aqui uma bela imagem do que está sendo a primeira gavalgada feminina do outubro rosa. E acredito que daqui para frente, cada vez ela vai aumentar mais. E você mulher que não pode estar aqui presente, prepare-se para o ano que vem. Está aqui, pode vir a cavalo, pode vir de carroça, de caminhão, enfim. O importante é participar. Música